Oh, Deus, meu Pai amado Estou cansada de correr atrás do tempo E de tentar fazer as coisas do meu jeito E lutar com minhas próprias forças Jesus, fiel amigo Não posso mais viver a vida sem Tua graça A minha alma espera ansiosa por Ti Só quero conhecer Tua glória Não quero apenas Tuas mãos Nem o que podes fazer por mim Mas quero olhar os Teus olhos de amor Não quero apenas Tuas bênçãos Nem o que podes me dar Mais o que almejo O que espero Mais o que desejo E desespero É conhecer Tua glória, Senhor Jesus, fiel amigo Jesus, fiel amigo A minha vida sem Tua graça A minha alma espera ansiosa por Ti Só quero conhecer Tua glória Não quero apenas Tuas mãos Nem o que podes fazer por mim Mas quero olhar os Teus olhos de amor Não quero apenas Tuas bênçãos Nem o que podes fazer por mim Nem o que podes me dar Nem o que podes me dar Mais o que almejo O que espero Mais o que desejo Me desespero É conhecer Tua glória, Senhor Não quero apenas Tuas mãos Nem o que podes fazer por mim Mas quero olhar os Teus olhos de amor Não quero apenas Tuas bênçãos Nem o que podes me dar Mais o que almejo O que espero Mais o que desejo Me desespero É conhecer Tua glória, Senhor Conhecer Tua glória, Senhor Conhecer Tua glória, Senhor Mais o que quer Obrigado.